Oi, eu vi um pente de selo no grupo das ARMYs Dizendo que você ia lançar um som usando K-pop E eu só quero dizer que o teu cancelamento no Twitter, nos grupos e no Instagram Cê está garantido, tá bom? Não, mas tipo, pode lançar teu som aí Só... Fica assim Mais um som não, mais um hit Tô tranquilão, não sou Tommy, mas cê tome Chupa meu pau, cê é cringe Sou cavalo, cê são pôneis Cê é chata, é igual nego, nem o agiota veio me cobrar, eu já paguei É pra tu querendo me cancelar, eu bloqueei Eu tô cheio de cegado, olha só como eu mudei Instalei o free party e do nada eu mudei Peguei uma mina, ela fez a regão E depois ainda disse que eu ia lançar um som